Muito bem, galera, vamos continuar no continente africano. E hoje vamos falar da girafa. Sim, e pra começar já vou falar o maior animal do mundo. Sim, esse cara aqui é o maior animal do mundo, podendo chegar a 5,7 metros. Ou vamos arredondar, 6 metros de comprimento, é muito grande. Os machos são maiores, e ó, a força desse coice aqui, você não vai querer tomar, né? Tem relatos que mataram até leão, o coice da girafa. Mas muito bem, os machos podem chegar a 6 metros, a fêmea um pouco menos, 4 metros e meio. E o macho pode chegar a quase 2 toneladas e a fêmea 1 tonelada. As girafas, então, tem essa característica do pescoço grande e essas manchas marrons aqui pelo corpo. Um lindo animal, né? Mas que infelizmente está ameaçado de extinção. Está na lista de muito vulnerável, infelizmente. Muito bem, galera, as girafas também, ó, tem essas duas anteninhas aqui, que são mais conhecidas como os córneos, tá? Elas usam muito isso, ó, pra brigar com outro macho na busca por território. Muito bem, galera, falar um pouquinho da reprodução. Não, sim. As girafas, a fêmea atinge a maturidade sexual com 3 a 4 anos e o macho com 6 a 7 anos. E olha, eles demoram, a gestação deles demora 465 dias. É muitos dias, né? Coitada da mãe. E eles desmamam depois de quase de 1 a 3 anos. Demora demais. E o que acontece? Então, normalmente, uma mãe, girafa, ela vai procriar a cada 2 anos, mais ou menos, tirando aí o período de gestação, da amamentação. Então, por isso que é difícil esse aumento da população. E com o aumento da caça, né, fica mais complicado ainda. Por isso que ele está no nível de animal muito vulnerável, perigo de extinção. Um animal que, pra beber água, olha aí, tem que abrir as pernas porque é muito alto. E ele não bebe água todos os dias, não, tá? Às vezes ficam semanas sem beber água. Um animal que não precisa dessa água todos os dias. Um animal que é herbívoro, adora uma planta chamada cássia, que é cheia de espinho, mais ele tem os seus meios de poder comer essa planta sem prejudicar a sua língua. A língua chega até 44 centímetros. E com a altura ele pode pegar as folhas mais altas das árvores africanas. Vive na Áfria, no continente africano, em 18 países. E foi introduzido em 3 países africanos. Um animal que realmente é africano e que se alimenta apenas de folhas. Um mamífero herbívoro. Muito bem, mais um animal incrível. Olha o tamanho da língua dela aqui, olha, das cores azuis. Mais um animal incrível lá do continente africano. Semana passada a gente também estava lá no continente africano, né? Então vamos continuar aqui também. Falamos da zebra e agora da girafa. Infelizmente pela caça e pela redução do seu habitat, pela demora da reprodução, ela está na lista de muito vulnerável à extinção. Mas está aí, uma linda girafa, um lindo animal, mais um bicho da fauna mundial. Valeu, galera!